Olha, o AVC, Acidente Vascular Cerebral, é a segunda causa de morte e a primeira de incapacidade no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2015, por exemplo, mais de 100 mil pessoas morreram em decorrência da doença. De acordo com a Academia Brasileira de Neurologia, 90% dos AVCs estão ligados a fatores que podem ser modificados. Nós vamos saber exatamente agora quais são esses fatores. Eu converso aqui nos estúdios do Balanço Geral com a cardiologista doutora Thaís Vieira, a quem cumprimento. Doutora Thaís, prazer em cumprimentá-la. Prazer, bom dia. Bom dia. O AVC, o famoso derrame, é isso? Sim, o AVC, o famoso derrame, Fábio, que como você disse, é uma das principais causas de incapacidade, é quase uma morte, porque se você fica numa cama paralisado pro resto da vida, você perde sua capacidade produtiva. Geralmente quem tem o AVC fica com algum tipo de sequela. Existe o acidente isquêmico cerebral transitório, aquele em que você tem o AVC, mas que seus sinais e sintomas regridem. Então você temporariamente tem uma perda de força em um lado do corpo, fica com dificuldade de falar e isso é uma coisa transitória. Na maioria das vezes, isso evolui pra uma perda definitiva. E como você falou bem, existem fatores de risco que podem ser modificáveis. Então a hipertensão arterial, diabetes, o colesterol alto, o cigarro. A gente sabe que o uso de cigarro e em mulheres associado ao uso de anticoncepcional oral, aumenta em 30 vezes a chance de uma mulher, e principalmente uma mulher jovem, de ter um acidente vascular cerebral e ficar paralisada pro resto da vida. Quer dizer, 30 vezes. 30 vezes. Você que é mulher jovem, a mistura do cigarro com o anticoncepcional oral, aumenta em 30 vezes a sua chance de ter um AVC. Porque as pessoas até, doutora, elas estranham quando alguma pessoa mais jovem tem um problema de coração, por exemplo, tem um AVC. Aí diz assim, ah, mas tão novo. Então a doença não escolhe idade, né? Não, cada vez mais, Fábio, a gente tem tido na nossa experiência pacientes jovens tendo infarto e tendo AVC. Os jovens hoje estão submetidos a uma carga de estresse muito grande. As mulheres estão assumindo papéis masculinos. Então sedentarismo, hipertensão, que não tem tempo de ir ao seu médico pra fazer a detecção e o controle, o tratamento adequado. Diabetes sem controle, sedentarismo. Então tudo isso são fatores de risco que podem ser modificados. Existem os genéticos. Existem doenças que as pessoas já nascem com elas, que são chamadas trombofilias, mas que as pessoas não sabem que são portadoras das mesmas. Então procura o médico pra que esse tipo de patologia possa ser detectado. As doenças imunológicas, o lúpus, tudo isso quando você detecta com antecedência, você pode tratar e prevenir que um evento de uma gravidade e mortalidade tão elevados possa acontecer. Agora, doutora, primeira pergunta, os sintomas. E ainda nesta pergunta, se a pessoa, se essa pessoa for, digamos assim, diagnosticada com rapidez, é possível evitar que as sequelas maiores, enfim. Mas os sintomas, como é que a pessoa sabe que de repente ela pode estar se encaminhando pra ter um AVC? Existem dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, que é uma obstrução nas artérias cerebrais, e o AVC hemorrágico, que é decorrente de uma hipertensão descontrolada ou de aneurismas cerebrais, má formações cerebrais que sangram o cérebro. Então, os sintomas, eles podem ser o quê? De repente você começou com uma diminuição leve de força no braço, na perna, você entortou um pouco a boca, que as pessoas querem um desvio de comissura labial, você teve uma dificuldade em articular a palavra, uma dor de cabeça. Então, os sintomas, às vezes, a gente tem que valorizar o que a gente sente, porque não se começa um AVC, às vezes pode acontecer, mas às vezes eles começam de uma maneira em que você chegando numa urgência com até quatro horas, todo esse déficit, ele pode ser revertido. Isso é muito importante, Fábio. Existe uma substância que se chama trombolítico, que é o trombo, é quem obstrui a artéria do cérebro e que causa o AVC. Aquela região do cérebro que é irrigada por aquela artéria, morre e a pessoa fica paralisada. De um lado ou de outro, a depender de qual a artéria cerebral estiver obstruída. Mas se você chega na urgência, isso é real, é fato. Eu sou plantonista de um setor cardiovascular e eu lhe digo, não é um caso isolado. São vários casos de pacientes jovens e em qualquer idade você tem uma classificação de pacientes que tem indicação de usar o trombolítico, mas você precisa de tempo, tempo hábil para poder, esse trombolítico, poder ser administrado. Então, se você começa a ter esses sintomas, se você for urgência e não for nada, não tem problema. Você volta para o seu ambiente de trabalho ou seu lar, mas se for, você tem a chance de sair curado. Quatro horas que você comece a sentir, procure a urgência. É verdade. Existem fatores hereditários, doutora, que contribuem também para o AVC? Existem fatores hereditários, como eu tinha falado, que são as trombofilias, que é uma pessoa que tem uma tendência a formar trombos, coágulos, que faz obstrução das artérias. Existem má formações cerebrais que também levam a isso. Existem arritmias, a fibrilação atrial é a arritmia que mais leva ao acidente vascular cerebral. Então, a gente tem uma classificação chamada classificação de chades, que você faz uma triagem no paciente que tem indicação de usar um anticoagulante para evitar que ele venha a ter um acidente cerebral, no caso, embólico, que é a fibrilação atrial. Então, existem causas hereditárias, existem causas adquiridas e, principalmente, você tem que ter um cuidado com sua saúde para que você possa detectar o mais precoce possível e, com isso, evitar chegar no extremo que é o acidente vascular cerebral. Mudança de hábitos de vida é a melhor forma de prevenção do AVC e de tantas outras doenças? A senhora é cardiologista, por exemplo, doenças no coração. Mudança de hábitos de vida, de alimentação, sair do sedentarismo, essa é a melhor forma de prevenção? Essa é a melhor forma de prevenção e tão difícil que é que a gente vê que as doenças cardiovasculares são quem mais mata no mundo, né? Porque mudar estilo de vida é muito difícil, mas, assim, cada vez mais eu vejo que as pessoas estão propensas e querem mudar seu estilo de vida. Ter uma alimentação saudável, menos estresse, atividade física, manter seus níveis de pressão e de diabetes sob controle, né? Então, são hábitos modificáveis que podem lhe trazer saúde. É isso aí. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos e informações importantes. E você que está em casa acompanhando mudança de hábito de vida, viu, Pedro? Você também, viu, Pedro? Mudança de hábito de vida é a melhor forma de prevenção. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Um bom dia para a senhora.